É, sejam bem-vindos ao Contra Capa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal, e hoje é um vídeo de capas mais bonitas da minha estante. E aí eu comecei a pensar, pô, eu vou fazer o vídeo, mas eu não vou ficar só, ó, isso aqui é bonito, hein, ó, isso aqui é bonito. Então eu pensei como é que eu posso, né, deixar um pouco mais, sei lá, didático, talvez seria a palavra, não sei. Porque eu, antes, né, desse canal, eu tinha um canal de fotografia e de videografia que eu ensinava, entre muitas coisas, composição visual. Então, eu vou explicar por que que eu acho alguma capa bonita, não só vou mostrar qual capa é bonita, mas por que que eu acho que a capa é bonita. Acho que assim deveria fazer de qualquer forma, né. Então, sem mais delongas, porque eu só tenho mais 11 minutos de memória no cartão antes de ele zerar. Vamos lá, o primeiro é O Aprendiz de Assassino, escrito por Robin Hobb, da editora Suma. E por que que eu acho esse livro sensacional? Eu acho esse livro sensacional por dois motivos. O primeiro é a simetria, três motivos, na verdade. A simetria, então, tipo, você vê aqui, tá bem rente aqui do meio, o centralizado, então tem tudo que tá pra cá, tá pra cá. Então é tudo muito simétrico. A segunda coisa é a paleta de cor, eu gosto muito dessa paleta de cor. Ele trabalha muito bem a regra dos terços, significa que a cada terço tem uma porcentagem da imagem, né, tem um pedaço da imagem. Então, tipo, aqui é a metade de baixo, aqui é a terça de cima. Então aqui tem essa parada, aqui tem esse meio cheio e aqui tem aqui em cima. E também eu acho muito da hora esse lettering que eles criaram. Se você entra no site da ilustração de capa, lettering capa, Jackson Alves. Se você entra no site dele e dela também, você vê que eles têm todo o processo de como foi desenhar essa capa e é muito interessante. Então, quando você vê o processo criativo, você acaba tendo muito mais entendimento da capa e se afeiçoando muito mais ao processo de criar capa, não só necessariamente a capa. Então, a primeira capa mais bonita, eu selecionei 10 a propósito. O Aprendiz de Assassino, Robin, Robin, da editora Suma. O segundo é O Último Reino, de Bernard Cornwell. A primeira, quando você pega o livro assim, você pode até falar, não tem nada demais. Mas ele sempre se destaca de todos os outros livros. E eu acredito que O Último Reino, da Record, ele trabalha muito bem a palheta de cor. Então, tipo, esse vermelho com esses cinzas, essas cores mais claras, ele é complementar todo, né? Então, tipo, se você abrir aqui, sempre tem um pouco mais da imagem. Então, eu acho muito bonito esse livro. Eu queria ter a série inteira física e eu só tenho esse primeiro livro por enquanto. Mas é muito... eu gosto muito dessa capa e eu acredito que a textura tem uma textura gostosa também. Tem uma textura gostosa. Então, o segundo livro que eu gosto muito, acho muito bonito, é O Último Reino, escrito por Bernard Cornwell. O terceiro livro da estante que eu acho muito bonito é O Ceifador. E por quê? Porque eu acredito que ele utiliza muito bem a parte de espaço negativo. Então, por exemplo, se você acompanhar aqui a haste da foice, você vê que tem um rosto. E aqui tem um rosto do outro lado. Se você... qual que é a trama do Ceifador, né? O Ceifador é... o Ron e a Citra, eles têm que ver quem que vai ser o Ceifador, porque quem ganhar vai ter que matar o outro. Se você prestar atenção na capa, você já sabe quem vai ganhar. Porque, repara aqui, a pessoa que está vestida de ceifador tem um cilhozinho aqui em cima e o outro lado não tem. Então, você fala, seria a personagem feminina e esse aqui é o masculino. Então, a feminina ganha e o masculino não. Então, você já teria uma ideia. E assim a série toda, né? A nuvem também e o timbre também, sempre usando espaços negativos. Eu acho muito bonito isso. Próximo livro é Duna, da editora Aleph. E eu acho essa capa muito bonita também. Mesma coisa, né? Então, tipo, ele trabalha o terço inferior, tem essa imagem, tem o terço central e tem o terço aqui. Então, a imagem é muito bem distribuída. As cores também são demais. Eu gosto muito dessa fonte. E é muito... E tem essa... E o pincelado também é muito bonito. Capona dura, bonita. Não tem muito mais o que dizer. Ah! E tem uma coisa interessante que é, tipo, a perspectiva, né? Então, por exemplo, aqui tem o primeiro plano. Aqui é outro plano, esse bicho. Porque quando você tem a perspectiva, você consegue saber a dimensão das coisas. Por exemplo, isso aqui é o primeiro plano. Isso aqui é o segundo plano. O cara já tá longe. Aí você vê esse bicho que tá mais longe do que o cara, mas é muito maior do que ele. Então você fala, caraca, muito grande, muito, muito grande esse bicho. Então, Duna é também um. Agora, é uma duologia que elas se complementam, que eu acho muito bonita, que é a... Como é que é? Que lado que é? Aqui, ó. É o Jurassic Park e Mundo Perdido. Então, tipo, ó. Eles meio que se complementam. É meio que negativo um do outro, né? Se você fica na estante, fica assim. É muito bonito e se destaca demais. E é aquela coisa, né? Meio que é negativo. Então, em vez da... Da imagem, do desenho ser o que aparece mais, o fundo é o que aparece mais. Só que, pelo negativo ser o desenho, ele se destaca mais do que os outros. E é engraçado porque ele meio que... Ele cria uma tridimensionalidade porque ele sobrepõe aqui o título. E é a mesma coisa aqui do O Mundo Perdido. Então, esses dois livros são muito, muito bonitos. Agora, mais um da Aleph. Aleph, nossa. Um, dois, três. Eu tenho um monte da Aleph aqui. A Aleph capricha pra caramba nas capas. Da hora. O próximo é... Eu Sou a Lenda. Escrito por Richard Matheson. E eu acho muito bonita essa capa. É meio feita, meio... Sei lá, meio pontilhismo. Não sei que tipo, mas... Repara que o título é onde tem a imagem, né? Então, tem essa parte branca que não tem nada. Mas a imagem tá aqui dentro. Eu gostei muito desse tom rosa e que é atrás também. Não sei se isso é considerado lettering, mas é uma coisa que eu gosto muito. O próximo da editora Aleph que eu trazerei é o Laranja Mecânica. O livro em si eu não sou muito fã, mas é um livro que também se destaca que você fala... Hum, o que será que se trata esse livro aí? Quero muito ler. Então, é um dos livros mais bonitos que tem na minha estante aqui. É o Laranja Mecânica. Próximo livro que eu acho muito bonito na minha estante é o Crepúsculo e a Aurora. Escrito por Ken Follett. É muito interessante porque ele pegou... Se passa num ambiente viking. É um passado nosso e é um ambiente viking. E aqui tem só o detalhe do navio viking. Então, tem só um detalhe aqui da proa. Com tudo entalhado, bonito. E eu gosto muito desse... É muito minimalismo, né? Tipo, você não precisa mostrar o grande. Só o detalhe da coisa já te dá o contexto inteiro do que se trata a história. Aí você repara, né? O que é mais importante, o título ou o autor, né? Olha o nome. Ken Follett Gigantão. Aqui embaixo, o Crepúsculo e a Aurora. Às vezes, é muito natural, né? Você sabe se o autor é mais importante que o livro em si quando o nome é maior do que o título, né? Essa hierarquia. Outro que eu acho muito bonito, que também usa esse negócio de espaço negativo, é o Beto Royale. Tanto pelas tricolorações que usa, né? Usa uma coloração São Paulina aqui, né? Que é vermelho, branco e preto. E ele usa muito esse negócio de espaço negativo, né? Então, tem onde ficam as pessoas, tá? Exatamente o fundo, da mesma textura que o fundo. E ainda tem todo esse tema, né? Vermelho de, tipo, sangue, porque as mortes lá são brutais. E ele tem uma textura, não sei se dá pra ver direitinho, mas ele tem uma textura muito interessante também, que acrescenta muito na capa. E agora, pra finalizar, é a série inteira, né? Tipo, um dos livros que eu acho mais bonito da minha estante é A Roda do Tempo. Lembra que eu falei da hierarquia? Ó, Robert Jordan, imenso, o olho do mundo menor. E depois uma coisa mais minimalista aqui. E tem mais texto embaixo, né? Eu acho muito bonita essa capa. Eu acho que é uma capa que causa curiosidade nas pessoas, né? Fala, tipo, nossa, mas o que será que é? Mas eu acho que a série junta fica uma coisa muito, muito mais bela do que ele sozinho. Eu já acho o livro bonito sozinho, mas quando você tá com a série inteira junta, dá uma beleza muito extensa, não sei. Eu tava buscando um adjetivo, uma beleza... Uma coisa... Dá muito mais beleza? Alguma coisa assim, do tipo. Pô, esses foram, então, os livros mais bonitos da minha estante. Vocês concordam comigo? Vocês não concordam comigo? Tem algum livro que você já viu eu falar que é mais bonito que esse? Adoraria ouvir de vocês. Espero vê-los em um próximo vídeo. Tchau.